Esse é o ar, meu irmão Ô menina, me dá pra eu adorar Esse é o bem do seu pai, meu coração Clareou, clareou Ô menina, me dá pra eu adorar Uma hora que é pra você clareou Clareou, clareou Ô menina, me dá pra eu adorar Uma droga, me dá pra eu adorar Clareou, clareou Clareou, clareou Clareou, clareou Clareou, clareou Clareou, clareou E sabe assim Andei a umas leves procurando você Não há você pra amar Não sei Passei por muito tempo A procurar de você Amar De você Amar Que eu vivei Andei, andei Foi a cor de primeira Meu bem querer Essa mão na rondeira Andei, andei Foi a cor de primeira O que parei Sem a mão na cadeira O livro e cadê O trem de amor Sim, sem nada Me vem Para eu Sem navegar Na minha vida Eu Se senti na minha vida Em Eu Moed Me Eu Eu Eu